Ai, gente, eu sempre tenho problema de olhar pra câmera, ó. Aqui é a tela do celular. Lá é a câmera do celular. Eu preciso olhar pra lá. Se liga lá, Maria Angélica. E aí? Salve, salve! E aí, Brasil? Olá, olá, que tal? Nem sei como que começo a aula desse vídeo. Eu ainda preciso entender como que funciona, né? A gente tá de frente com as câmeras. Mais um vídeo aqui nesse canal. Nesse canal chamado Rolê Organizado. Sim, senhores e senhoras, eu resolvi colocar Rolê Organizado. Espero que isso oe bem aos seus ouvidos. Hoje, o assunto da vez vai ser, eu vou mostrar pra vocês o meu grande pequeno armário. Será que ele é organizado? Será que tem uma baguncinha? Eu não sou uma pessoa que tem muitas coisas. Eu tenho coisas basiquinhas. Vou fazer um desapego. Vamos ver o que vai sair daqui de dentro. Coisas que não fazem mais sentido ter na minha... Que não combinam mais com a minha pessoa. Porque agora eu estou numa outra fase e tem coisas, provavelmente, aqui dentro que não combinam mais comigo. Então... Bora pra mais um vídeo. Ah, gente! É muitíssimo importante! Não posso esquecer de falar. Se inscrevam no canal, deixam aquele joinha maroto que é muito importante e ativa o sininho pra quando tiver vídeo chegando fresquinho aqui nesse canal vocês serem avisados. Eu pretendo colocar vídeos toda semana. Ai, gente! O que eu fui inventar? Virar youtuber e fazer vídeos que geram um trabalhinho. Olha lá! Esse aqui é o meu armário. Lá em cima tem coisinhas também que eu preciso organizar, tirar aquelas coisas lá de cima. Mas é um armário simples de três portas. E só pra vocês entenderem, lá, essa porta aqui, que é o que tem o espelho, ficam as coisas do Tiago. Essa porta do meio ficam as rouparias e tem um pouquinho algumas coisas minhas porque eu vou mostrar lá dentro pra vocês. E aquela porta lá ficam as minhas coisas. Uou! Sejam muito bem-vindos ao meu armário. Tem umas coisinhas lá em cima. aqui ficam as coisas penduradas. Aqui embaixo eu uso algumas caixas pra poder organizar. Primeira gaveta. Tcharararã! Aqui ficam as roupas íntimas. Então, aqui tem algumas calcinhas, sutiãs com top, com bojo, roupa de praia e top de academia. Aqui tem alguns bojos. Vamos pra segunda gaveta. Ó, não tá tão desorganizado assim, sabe? Mas eu preciso desapegar de algumas coisas. Aqui ficam camisetas e crópede, algumas blusas de frio e terceira gaveta. Aqui é roupa de ginástica, roupa de academia. Então, basicamente, gente, olha como eu sou uma pessoa minimalista. Inclusive, eu queria falar com vocês sobre isso. Eu queria falar com vocês sobre minimalismo. Eu não sou uma pessoa minimalista, mas eu pretendo ter coisas básicas, coisas que realmente eu uso no meu dia a dia. Eu quero mais aprender sobre essa filosofia de vida. Sempre falo aqui pra vocês, não sou minimalista, mas pretendo ter coisas que são essenciais e que eu realmente use. Eu quero estudar mais sobre o armário cápsula. Não sei se vocês já conhecem. Se vocês conhecem, escreve aqui, deixa nos comentários. E se vocês não conhecem, também, deixem nos comentários se vocês querem que eu faça um vídeo falando sobre armário cápsula, que é ligado ao minimalismo. São números-chave de peças, peças que são versáteis, peças que são atemporais, que são clássicas e que combinem de fato com a nossa personalidade. A segunda porta. Então, lá em cima fica o cobertor, rouparia, roupas de inverno blusão, vestido longo e lá embaixo tem algumas calças. Gente, parei aqui um pouquinho só pra falar pra vocês o que que tá sendo esse processo aqui. Então, eu tô analisando peça por peça, tô usando o método Marie Kondo, tentando identificar coisas que me trazem alegria. É, eu sei que é estranho a gente pensar em olhar roupas e alegria. Sim, a gente vai lembrar de momentos, a gente vai lembrar de, nossa, essa peça é super confortável, ou, nossa, eu acho que me fico linda nela. Então, a gente vai fazendo essa análise e vai mantendo as coisas que você considera não são suas peças. Ó, ok, essa peça que você gosta muito. Agora, peças que usa de vez em quando, que não traz tanta alegria ou que não faz mais sentido ter, eu tô fazendo um montinho. Tô separando por categoria. Vou mostrar pra vocês, porque eu sei que as meninas gostam de ver as peças, gostam de moda, adoro moda, eu só não tenho muito dinheiro para investir na moda, mas estamos aí brincando com o que temos. Gente, olha só, só a primeira, a porta do meio, eu tirei todas as roupas. Então, aqui, eu deixei roupas que eu acho que eu vou passar pra frente. Eu ainda vou experimentar. Esse aqui, eu tenho três saias. descobri que aqui nesse canto eu tenho três saias. Vou mostrar a calça jeans. Olha, eu não tenho, essa que eu tô usando, mas eu tenho, gente, três calças jeans. Olha só, que eu acabei de descobrir. Essa calça aqui é uma calça masculina, gente, e eu uso pra mim. Uma calça jeans normal, um moletom, e esse aqui é um macacão. Então, eu coloquei aqui junto com as calças jeans. Esses são vestidos de malinha. Essa aqui é uma calçona pantalona, bem legal, de bolinha. Adoro coisas de bola. E essa aqui, essa é uma saiona longa que eu gosto de usar na praia. Aqui, tem um macaquinho e vestido. E aqui fica os vestidos longos, gente, vestidos de festa. Tem uns vestidos super lindos, sabe? Que me trazem memórias afetivas. Mas é isso. Ah, aqui tem dois casacões. Separei ali um paninho e um um tic-tic porque eu vou limpar o armário. e olha só, vou falar pra vocês dos cabides. Resolvi investir, trocar alguns cabides. Não paguei caro, tá? Investi super baratinho. Comprei 12 cabides de acrílico por R$29,90, ó. Esse tantão. Então, comprei dois fardinhos desse. Vamos ver se usarei todos ou se vou precisar de mais. Mas eu tenho bastante cabide aqui. Então, eu vou tentar ver pra separar por categoria, por peças. Esse aqui é um cabide de veludo. eu gosto de pendurar nele roupas que escorregam, ele é fininho, então cabe mais peças dentro do guarda-roupa. Não dá pra pendurar peça de casaco pesado porque ele é bem sensível e pode quebrar. Tinha alguns cabides, ó, roxinhos desses de acrílico, também acho que eu vou acabar usando. Eu gosto desse cabide aqui de ferro e ele é um cabide que você pode usar a sua imaginação e colocar o que você quiser aqui. cinto, gravata, calçadinho, separa por categoria. Então, tem uma manha pra encaixar roupas aqui neste cabide. Você consegue ver as peças. Fica muito mais fácil de visualizar. Calças, penduradas, cabides infantis, porque o cabide infantil ele é muito menor do que o... Olha só a diferença desse cabide de adulto. Então, sobra um espação aqui e a calça sempre fica nessa ambanda e você não sabe se você coloca duas, né, e você acaba não conseguindo ver a peça porque na organização... Nossa, tô falando demais, hein? Ai, respira, minha Egerica. Pensa o que você tava falando. Ó, já me escapou. Esqueci, gente! Olha a diferença. Esse cabide aqui, o de acrílico roxo, ele ocupa tanto espaço que ele vem até aqui, ó, saindo da porta e quanto pequenininho, ó, fica lá e ele cabe exatamente, exatamente o tamanho da calça, ó. Outra dica, gente, tô cheia de dicas, então vocês anotam aí pra vocês organizarem o guarda-roupa de vocês. Cabide infantil, eu vou mostrar no cabide infantil. encaixar o cabide, essa partezinha aqui, ó, desta forma, porque na hora que você vai pegar a roupa, é muito mais fácil do que você ter que enfiar a mão lá dentro, desencaixar do varão. Então, ó, cabidinho, encaixou. Primeira porta, já organizei, que foi a porta do meio, onde ficavam as calças jeans, né, calças compridas, vestidos longos, casacos, roupa de cama, então já limpei essa parte, já gravei eu fazendo o desapego, mostrando um pouquinho de cada cabide que eu costumo usar, e agora vamos para a porta do lado de cá. E no meio do caminho, na hora que eu tô aí organizando, eu encontrei uma peça super afetiva, que é muito especial pra mim, eu não uso ela há uns 12 anos, eu ganhei da minha avó, minha avó fez pra mim, minha avó foi uma pessoa muito especial, que marcou muito a minha vida, eu não tenho coragem de doar, de vender, de nada, porque eu sempre lembro muito dela, é uma peça muito especial, eu não uso, não sei porquê, não encontrei ainda um look pra usar com ela, mas ela é uma peça muito delicada, de crochê, eu acho, me traz muitas memórias, então ela fica, me traz muita felicidade, mesmo eu não usando ela, ela me traz muita felicidade, então ela fica. Meninas, se liguem nessa peça, usei só na lua de mel, nunca mais usei, porque eu fico esperando eu botar silicone, porque eu não acho que eu fico bonita sem peito, meus amigos, se põe música de tristeza aí. Mais uma diquinha, anota aí, gente, vai anotando. Eu gosto de usar caixas, quem vê as minhas organizações, sempre vão ver eu colocando caixas, porque a gente consegue delimitar espaço, separar por categoria, aqui eu coloquei pijama, aqui tem bermuda jeans, não organizei ainda, vou fazer a triagem, vou organizar, mas só pra vocês terem uma ideia, formato, eu digo que eu guardo sempre dentro da caixa as roupas em formato arquivo, porque elas ficam em pezinho e a gente consegue identificar, ó, qual é o pijama, aqui foram bermudas, mas está tudo tochado, eu preciso dar uma organizada. Segunda porta, já tomando forma. Segundo dia que eu estou fazendo essa organização, poderia ter organizado tudo ontem? Poderia, mas gravar e organizar dá um tiquinho de trabalho, então eu estou indo bem de boa. Padronizei todos os cabides, tem uma caixona ali, ó, de cabides, já trocado, uma pilha de roupas que eu tirei, agora vou indo para as minhas gavetas, os segredos da minha gaveta, roupa íntima, camiseta, vem ver. Antes de eu começar a tirar as coisas aqui da gaveta, eu vou mostrar como fica legal quando a gente padroniza todos os cabides, fica bem melhor visualmente e também o foco fica para as roupas e não fica aquela coisa zoada, cada cabide de um tamanho, cada cabide de uma cor, fica muito mais clean, eu prefiro. Vamos, então, partir para as gavetas. esse daqui é um organizador de calcinha, pode ser de meia, de cueca, basta você sempre usar a imaginação, tá? Organizadores você pode usar da maneira que você achar ideal aí na sua casa. Eu gosto desse porque ele é de plástico, então, é bem facinho de limpar, eu estou usando ele como organizador de calcinhas, eu consigo colocar até três calcinhas nas divisórias, olha, aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis divisórias. Fica ótimo porque deixa as calcinhas, né, você consegue visualizar todas as calcinhas e ele delimita espaço dentro da gaveta, é muito bom, esse aqui são todas as minhas calcinhas, coloquei tudo só nesse organizador, eu adoro usar caixas para delimitar espaço, pra organizar as coisas, nesse daqui eu coloquei os meus maiôs, né, meus bóris que eu uso bastante às vezes pra treinar, eu nado bastante e tem os biquínis que eu coloco nesses saquinhos de organza que ele tem um respirinho, então, ele é ótimo. Então, vamos à lógica dessa minha primeira gaveta, que é a gaveta ouro, né, a primeira gaveta sempre é a gaveta de coisas que a gente usa mais, então, eu gosto sempre de colocar roupas, os tops de academia, calcinhas, sutiã, porque eu sempre coloco primeiro ou um top ou um sutiã, então, sempre fica, antes de colocar a roupa, a primeira coisa que eu coloco vai na primeira gaveta. Sempre guardar o sutiã, gente, aberto, pra não estragar o bojo, então, vamos organizar agora a segunda gaveta. Ufa, gente, já tô no finalmente, preciso dar um trato aqui na minha cama que tá cheio de coisa, mas já tá tudo ficando assim, naquela rapaz, meu coração, porque é isso que dá, quando a gente vê todo o ambiente organizado, todas as roupinhas assim, bem bonitinhas, é a paz no coração que transmite. Deixa eu mostrar aqui, ó, eu uso esses moldes, que é pra deixar as peças todas padronizadas, tem de vários tamanhos, mas você pode usar revista, livros, alguma coisa que tenha uma moldura quadrada pra você conseguir fazer as dobras padronizadas. É isso, vamos ver lá dentro desse armário? Ah, se você gostou desse vídeo até aqui, ou se você tá assistindo esse vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar aquele joinha maroto, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo com alguém que tem um armário bem pequenininho igual o meu e que precise dar aquela geralzinha, aquela organizada, aquela destralhada pra dar aquela renovada na vida. Então, vamos ver meu armário como ficou. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Tcharam! Armário organizadíssimo. Não sei até quando, espero que por algum tempo. Provavelmente no final do ano eu vou fazer outro desapego ou outro destralhar, mas eu aviso vocês aqui. Se você assistiu esse vídeo até aqui, se você curtiu, se você aprendeu várias dicas, não esqueçam de deixar o seu joinha, de compartilhar esse vídeo com alguém que tem um armário pequenininho assim igual o meu e que quer dar um tapa de uma forma funcional, priorizando o que realmente importa. Beleza? Até o próximo vídeo!